Olá, tudo bem? Hoje o nosso bate-papo é sobre seca dos ponteiros da soja. É isso aí! Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva apertando em inscrever-se, depois ativando o sininho para estar recebendo as notificações das minhas próximas publicações. Deixe também o seu like para o nosso canal continuar crescendo e assim poder levar informação de excelência até você. Me siga nas principais plataformas digitais, Facebook e Instagram AgroNPK, o canal agrícola do sudoeste goiano. E então, vamos lá? Nessa safra, estamos observando também o aparecimento dessa seca dos ponteiros da soja. Na safra passada, eu já havia observado, bem no final, praticamente nessa mesma época, o aparecimento desse mesmo sintoma em outras variedades de soja. Nesse ano, as variedades mudaram, entendeu? Mas os sintomas continuam aparecendo. Então, estamos aqui nesse talhão, onde a gente vai observar que já está começando a aparecer esse sintoma. Esse sintoma da seca dos ponteiros, conforme uma pesquisa que eu realizei, já foi observado a partir do ano de 2011, relatado na região do Mato Grosso. E ano passado, a gente observou já alguma coisa aqui na região do sudoeste goiano e esse ano voltou a aparecer. Essa seca dos ponteiros, praticamente, eu vou estar mostrando para vocês aqui, mais ou menos, o início do aparecimento dos sintomas, tá? A gente pode observar aqui, que começa o amarelecimento bem no ponteiro da soja, tá ok? A gente pode observar sim nessas plantas, que começa a amarelecer e posteriormente ali, ela começa a tomar conta, principalmente os ponteiros. Aqui nesse talhão, essa deficiência está aumentando. Era só uma reboleira, agora praticamente está se espalhando aqui por todo o talhão. A gente pode ver que está sendo espalhado, aparecendo os sintomas em diversas reboleiras, por todo o talhão aqui da área. E não tem ficado somente nesse talhão, tem espalhado também em outras cultivares. Você vai estar mostrando aqui mais de perto e desse desequilíbrio que está ocorrendo aqui, ocorrendo então esse seca dos ponteiros aqui da soja. Vamos lá. A gente observa então que no estágio mais avançado, o ponteiro da soja chega a secar. Então no estágio mais avançado, ocorre então a seca dos ponteiros. Aqui ó, aqui já numa planta mais adiantada, olha aqui ó, seca já os ponteiros da soja. Pode ver que está praticamente seca os ponteiros, tá ok? Olha aqui ó, então aparece, começa a secar os ponteiros de cima, e depois indo até nas vagens também. Em relação a esses sintomas da seca dos ponteiros, né? Conforme eu relatei anteriormente, já vem, desde 2011, já vem sendo relatado em algumas áreas, principalmente no Mato Grosso. A safra passada já havia observado aqui nessa mesma região de Jataí, sul-oeste do estado de Goiás, e esse ano também volta a aparecer. Realizamos então o diagnóstico, para ser então uma anomalia, né? Por um desequilíbrio nutricional. Esse sintoma que está aparecendo então, da seca dos ponteiros, é em relação então a deficiência de potássio. Essa deficiência de potássio ocorrendo então a seca dos ponteiros aí da soja, certo? A gente então, coletamos já uma amostra de solo e foliar dessas áreas, né? Onde está ocorrendo as reboleiras, já encaminhamos para o laboratório para confirmar então esse nosso parecer. Em relação a essa deficiência de potássio, apesar que o produtor ter utilizado a quantidade adequada de potássio, pode estar ocorrendo também um desequilíbrio nutricional, né? E principalmente aí entre cálcio, magnésio e potássio. Pode estar ocorrendo então uma interação, e a partir desse, dos resultados aí da análise de solo e foliar, teremos como então, melhorar então, o manejo aí da adubação. Para evitar esse tipo de problema, que pode comprometer a produtividade final aí do produtor. Vou estar mostrando então mais um pouco aqui dos sintomas, tá? Da seca dos ponteiros aqui da soja, tá ok? Inclusive depois, no estágio mais avançado, vou estar mostrando aqui, ó. Ela chega até a pavagem também, tá? Esse sintoma aqui lembra bastante também a antracnose, que a gente também coletou umas amostras aqui na safra passada. E como os sintomas são muito bem parecidos, né? Também diagnosticou também a presença depois, posteriormente, de antracnose também, tá ok? Mas essas manchas também na vagem, tá? É sinal típico também de deficiência de potássio. Se a gente observar na literatura, tem essas mesmas manchas como deficiência de potássio. E outra, em relação ao consumo de potássio na cultura da soja, o pico de absorção é justamente na fase de R5, né? Justamente que está ocorrendo aqui, na fase de enchimento de grão, tá? Então, é a fase que a cultura da soja mais necessita de potássio. E esse ano foi um ano que choveu bastante aqui na nossa região. Então, uma parte foi lixiviada, acreditamos que foi lixiviada, né? No solo, tá? E quando a planta, então, está mais precisando, então, do potássio para o enchimento de grão, desaparecendo, então, manifesta, então, esse sintoma aqui da seca dos ponteiros. Então, estamos aguardando, então, os resultados, uma vez que se trata de um assunto bastante novo e com pouca informação a nível de pesquisa. A gente vai estar acompanhando, então, certo? Essa anomalia aqui de seca dos ponteiros na cultura da soja, causado, a princípio, por deficiência de potássio. Eu vou estar retirando uma planta aqui também, do talhão, mostrando para vocês também como é que está o sistema radicular da planta. Uma vez que, às vezes, pode ser confundido, às vezes, também, quando está de longe, né? Às vezes, pode estar confundido aí também com um tipo de nematóide, né? Vamos estar retirando, então, uma planta. Vai verificando, então, o sistema radicular aqui da soja. Vamos estar arrancando aqui. Aqui. A gente observa, então, as vagens aqui toda manchada, né? E o sistema radicular, praticamente, aparentemente, perfeito. A gente está encaminhando também para o laboratório, para verificar se está a ocorrência de algum patógeno aqui no sistema radicular. De acordo com a literatura, a deficiência de potássio na cultura da soja ocorre principalmente em cultivares de soja de crescimento indeterminado. Nestas cultivares, os nutrientes são demandados em maior quantidade, inicialmente, na formação de grãos do terço inferior e médio, onde isso acaba provocando um aparecimento de deficiência no terço superior das plantas, podendo ocasionar, então, a seca dos ponteiros da soja. É isso aí. Agro NTK, o canal agrícola do sudoeste goiano.